Nós somos a família dos dedos! Armandedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmandedo, irmandedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nenem dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Enquanto caminhava pela rua, pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Riga, diga, diga, aí vamos nós Aí vamos nós, aí vamos nós Riga, diga, diga, aí vamos nós E aí vamos nós E aí vamos nós Subimos no trem e abracei papai Abracei papai, abracei papai, abracei papai I hope, I hope, I hope, I hope Riga, diga, diga, aí vamos nós Vamos todos começar a remar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você ver um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você ver um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Hoje vamos jogar um jogo, um jogo de esconde, esconde Vou contar até 10 e você se esconde Eu prometo que não vou espiar Prontos ou não? Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Prontos ou não? Aqui vou eu Pra encontrar cada um de vocês Aí está você Aí está você Escondendo-se atrás da parede E você é o último que encontrei A sua vez pra encontrar todos nós Prontos ou não? Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Prontos ou não? Aqui vou eu Pra encontrar cada um de vocês Hoje vamos jogar um jogo, um jogo de esconde, esconde Vou contar até 10 e você se esconde Eu prometo que não vou espiar Prontos ou não? Aqui vou eu Prontos ou não? Aqui vou eu Pra encontrar cada um de vocês Hum, Joãozinho? O que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Jack e Gil foram pelo monte buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça e Gil chegou em seguida Então Jack se levantou e disse a Gil Levando-a em seus braços Escove a sujeira, não está ferida Vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte Pra buscar um balde de água Levaram pra casa e a mãe querida Agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou de casa Saiu tão rápido quanto pôde Para a senhora adobe a cabeça Tratar com vinagre e papel pardo Então Gil entrou e ela sorriu Ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou Em seu joelho ficou Ao rir de sua desgraça All aboard the bus As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus Falam, 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 falam Falam, falam, falam Falam, falam, falam Os passageiros no ônibus Falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Tem uma floresta assustadora por trás da minha casa E é tão assustadora Fui hoje para a floresta e me perdi pelo caminho As árvores em cima cresceram tanto que até sugaram a luz do dia Vamos sair da floresta assustadora se eu pudesse, se eu pudesse Vamos sair da floresta assustadora só se eu pudesse Está tão escuro, suspeito que existe algo mais aqui Havia barulhos e ruídos ao redor, mas eu não conseguia ver quem fez esses sons Eu estava na floresta tão profunda, me perguntei se eu seria encontrado Vamos sair da floresta assustadora se eu pudesse, se eu pudesse Vamos sair da floresta assustadora só se eu pudesse De repente já era noite, apenas a luz da lua passava pelos galhos As sombras flertaram para frente e para trás A escuridão me escondeu a pista mesmo quando eu procurei comida Eu meio que sabia que seria o jantar Vamos sair da floresta assustadora se eu pudesse, se eu pudesse Vamos sair da floresta assustadora só se eu pudesse E é por isso que eu me afasto da floresta assustadora E é por isso que eu pudesse, se eu pudesse